Olá, pessoal, eu sou o Lorela em Fox. E agora tá faltando mais ou menos umas duas horas pra eu sair de casa e fazer a minha viagem. Gente, uma viagem que eu e os meninos do Diva Depressão, Felipe e Eduardo, estamos esperando há anos. Sim, a gente tinha planejado de fazer a viagem, essa viagem pra Nova York em 2020. E aconteceu tudo o que aconteceu, né? A gente acabou, enfim, perdendo a viagem. Nunca mais fizemos uma viagem internacional até agora. A gente tinha viajado em 2019 juntas pra Nova York. E a gente tava querendo voltar pra Nova York, tava querendo, 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 mas enfim. E daí, no último ano também, a gente ficou na correria de trabalho e tal. E agora estamos viajando no meio da correria de trabalho mesmo, porque a vida é assim. Se você não for, você nunca vai. Ai, que palavras da salvação. Não, mas o que eu quero dizer é que se a gente for esperar ter um tempo ideal, ter um momento, esperar ter menos trabalho, esperar ter menos correria, menos coisa pra resolver, pra poder fazer uma viagem, você nunca vai. Porque a vida não para pra você fazer essas coisas. Você tem que ir fazendo tudo ao mesmo tempo. E eu tô fazendo tudo aos trancos e barrancos, gente. Mas agora eu tô aqui arrumando as coisinhas, vou mostrar tudo pra vocês. E vou mostrar até... Acho que esse vlog vai durar até a gente chegar em Nova York mesmo. Eu quero mostrar tudo da viagem, a gente chegando no hotel e tal. Vai dar tudo certo. Vou mostrar a mala que eu tô fazendo agora. Gente, minha cama tá essa bagunça, tá? Porque eu tô separando as coisas que eu vou levar e tudo e tal. Aqui já coloquei o shampoozinho e o shampoo e condicionador. Aqui os acessórios que eu vou colocar em outra malinha. Tô levando um aparelho de barba, porque, gente, daqui 10 dias minha barba já vai tá grande, preciso dar uma arrumada. Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês, além dessas remediaiadas, tudo que eu levo, isso daqui, na verdade, são minhas vitaminas formuladas pra mim. Especialmente pra mim. Enfim, eu queria mostrar isso daqui, que eu acho que é uma boa dica de viagem. Parece publi, tá? Mas não é. Podia ter me pagado pra isso. Mas é aqueles negócios de desamassar roupa, sem você precisar passar a roupa. Eu achava que era mentira, mas nos últimos tempos eu testei e funciona bastante. Claro que você não pode levar esse negócio que tem um litro e meio, né? 500, 1000 litros. Daí eu coloquei dentro de um sprayzinho, que eu comprei só pra isso mesmo. E vou levar aqui, gente. Que isso daqui, ó, você em hotel não vai ficar passando roupa, né? Porque pra pegar as coisas de passar, o ferro de passar roupa, às vezes é meio caótico. Vou levar aqui dentro. Agora de roupa, eu preciso que vocês me digam o que vocês acham, se eu tô sendo exagerada, ou se eu peguei pouca roupa demais. Coloquei tudo aqui na sala, pra eu conseguir visualizar bem. Nossa, o reflexo do óculos, ó. Enfim, daí vou mostrar pra vocês o que eu tô levando. Eu sei que lá nos Estados Unidos, em Nova York, meu amigo Vinícius. Beijo, Vinícius Kingo. Mora lá. Ele disse que tá muito quente. Da outra vez que a gente foi em 2019, a gente foi em setembro. Ainda tava bem calor. No final do dia, esfriava. Mas agora a gente tá indo aqui no meio de agosto, um mês antes. O verão tá mais no auge ainda. Eu acho que vai tá mais quente. Vocês sabem que no norte do planeta, tá tendo uma crise aí de tudo ser muito calor, né? Enfim, vou mostrar aqui o que eu peguei, que a maioria é shortinho, camisetinha, um triquine de plumas. Ah, louca, vamos ver. Aqui são meus shortinhos, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco short. Aqui é bem shortinho mesmo, tá? Esses três daqui são bem mais curtinhos. Esse e esse daqui não é tão curto assim. Eu tô levando esse, porque ele tem zíper nos bolsos, nos bolsos. Eu acho que isso pode ser muito bom pra uma viagem, tá? Quando você vai pra uma balada, pra um lugar mais cheio. A gente que é brasileira, né? Os pickpockets que tem por aí, a gente tem medo. Daí aqui camisetinhas. Tá vendo que elas são na mesma textura, inclusive, pra combinar tudo que eu tenho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis camisetas. Todas elas sem estampa, uma coisa mais clean, mais fácil de combinar. E agora, uma, duas, três camisas. Eu não sei se é pouco, mas eu pretendo comprar roupa lá, entendeu? Daí tô levando de blusinha, assim. Essa daqui que é bem fininha, que eu comprei pra viagem mesmo, é como se fosse uma camisa. Essas jeans, jeans, tá bom? E vou ir vestindo uma de moletom. Então, vou levar três. Será que é muito três? Esse lá tá mó quente. Mas à noite, sei lá, se esfriar, ou mesmo pra compor um lookzinho, só esse daqui, acho que já tá bom, né? E de calça, eu vou levar essa calça jeans e vou ir com uma calça de moletom. Não vou levar mais calça do que isso, gente. Porque eu sou alguém muito das bermudinhas do shortinho. E lá, pretendo comprar calças e coisas e tudo poenos. Agora, aqui, eu já empacotei, tá bom? Aqui são minhas meias. Tô levando uma meia por dia. E aqui são as cuecaines da vovó, né? Uma cueca por dia. Aqui tem bem mais que uma cueca por dia, porque sou cuequeira, né? Mas também pretendo comprar muita meia, muita cueca lá, porque sou essa pessoa também. E agora, gente, a mala... A mala é grande, mas eu acho que tem pouca coisa, né? E eu ainda vou enfiar essa mochila dentro da mala. Por quê? Porque eu quero voltar usando essa mochila. Eu não vou usando ela, mas eu volto usando ela no meu carry-on, a bagagem de mão, né? Daí vou voltar com ela lotada de coisa. Essa mala vai estar lotada, vai estar tudo lotada, vai estar tudo explodindo. E vou colocar esse meu chinelo Ainz, que eu não vivo sem, tá bom? Que o Marcos todo ano me dá um chinelo desse, porque eu sou viciada nesse chinelo. E vai ser isso, gente. Tênis também, vou levar só o que eu vou ir usando, né? Vou levar um Nike que eu tenho. Inclusive, eu comprei em Nova York da última vez que eu fui. Vou com ele, porque ele é bem maciozinho, já tá amaciado, né? Enfim, que eu usei muito. E lá eu pretendo comprar tênis também. Não sei se eu vou comprar. Tô aqui prometendo coisa que eu não sei se eu vou entregar, tá bom? Mas lá a gente vê o que a gente compra ou não também, né? Aí sabe uma coisa que eu tô feliz? Eu vou levar a minha Cyber Shot, aquelas camerinhas de mão. Gente, esses dias eu saí com os meus amigos e a gente fez fotos com a Cyber Shot e com o celular. Nossa, a câmera é muito diferente. A lente dela captura as cores de uma maneira muito diferente. Fica muito mais bonito umas fotos no pôr do sol, assim, ficou incrível quando a gente tirou lá, sabe? E, enfim, quero muito tirar com essas fotinhas na Cyber Shot também pra ser legal, ser divertido. Inclusive, comprei um carregador da Cyber Shot que eu tinha perdido, né? Porque ela tem mais de 10 anos, enfim. E vou usar e tô empolgado pra isso. Só acho que eu não vou levar na mala de mão. Acho que eu vou levar na... Vou despachar ela junto com o resto. Gente, cheguei no aeroporto. Demorou quase uma hora na minha casa até aqui. E tô agora esperando as meninas. Vou fazer check-in quando elas chegarem todas juntas. Porque, afinal, somos irmãs, somos amigas. Somos mulheres. E é isso. Gente, acabamos de chegar no hotel. Estamos aqui. As meninas estão ali, ó. Vou mostrar o quarto pra vocês. Não gravei mais nada porque eu tava com vergonha. Entrei no quarto, tá bom? Está aqui minha cama, solitária. Já vou tirar minhas coisas da mala. Olha a vista. O povo vai me ver pelado aqui, gente? Pelo amor de Deus. Tô morrendo de vergonha. Agora eu tô pensando, sério, será que não dá pra ver por essas janelas? À noite dá pra ver, né? Vou ficar com isso daqui fechado o tempo inteiro. Não que eu tenha nada a esconder, tá bom? Tenho um pouco, talvez. Mas, enfim, vou desfazer a mala. Funciona assim. Quando você viaja, gente, se você vai passar bastante tempo, você tem que chegar, desfazer a mala direitinho. Tá bom organizar tudo que é seu, pra você não ter perrengue enquanto você tá, né? Pra você ter as roupas tudo organizadinha, bonitinha. Vou fazer isso agora. Depois vou dormir um pouco, gente. Pelo amor de Deus, tô exausta. Porque foram nove horas de voo. Só que, gente, eu não consegui dormir. Dormi tudo picado. Assisti um filme, que inclusive é um dos piores filmes que eu já vi. Mas isso eu conto depois no vídeo que eu faço falando dos filmes. Ó, banheiro, banheirão, tá bom? Cadê minha banheira? Não tem? Ai, tem shampoo, mas eu trouxe o meu, né? Enfim, vou agora descansar, tomar um banho, tô fedendo, né? Ficar bonita, cheirosa, pra depois ir bater meu cabelo. E vocês vão comigo? Finalmente estou aqui com as meninas, e as meninas, olha, elas estão agora pichando a parede do hotel. É permitido pichar, gente. É permitido. Eu vou escrever alguma coisa também. O que as pessoas escrevem? Happy birthday, Eric. Ah, era o Eric Ney. Não, sempre. Eric Ney, é isso. Tem várias línguas, vários idiomas. Sim, merci. Ih, sumiu aqui o meu. Cadê? Onde você foi? O meu entrou aqui, amiga. Mas você não pôs o adesivo, tem que pôr adesivo. É, viu? Nossa, que fomenta. Olha o que eu trouxe. Ai, meninas, anos 2000. A sua Tech Fix, vovô. A minha Tech Fix. A gente tem que tirar foto na balada, né? A gente precisa ir numa balada, né? A gente vai, a gente chegou hoje, né, meninas? A gente acabou de chegar. Ah, ela não abriu. Tem que abrir manualmente, porque ela já não abre mais sozinha. Mentira, Vi. É, tá muito velha. Vem, a Duda, sair na foto. E tem flecha. Ela é flecha. Averta, averta. Olha, o flecha. Ela é flecheira. Ótima, Vi. Onde é que é? Aqui, aqui, né? Que grandinha. Ai, que lindo. Ai, Kingas. Gente, andando por aqui, já achamos uma loja com tecidos pra drag. Olha que bapho esse de corrente. E os manequins bem parecidos com o meu corpo também. Olha quanta coisa tem lá dentro. Será que eu entro? Quanto será que é, hein? Quanto será que custa? Não dá pra ver? Olha, não é tão caro não. Não tá 25 dólares ali, ó. É isso? Sei lá. Já tô comprando, meninas. Vamos comprar, vamos comprar. Vamos levar tudo. Vamos pegar tudo aí pra viagem. A gente tá procurando, na verdade, um lugar pra comer. A gente tá morrendo de fome. A última vez que eu comi foi no avião. Foi, tipo, 5 da manhã. No horário do Brasil, hein? Gente, tem o King Kong ali atrás. Tá vendo? Ai, meu Deus, tá se mexendo mesmo. E as queens aqui nuas, andando na Times Square, porque tá calor. A gente provou o que deram. Vamos, fazendo vlogs e vloglios. Eu vou te dar uma foto, tanto derrubando. E ninguém vê o brinde, derruba tudo. Que lindo, vai ter um tomate. Chique. Ai, que natural. A gente pedimos uma mimosa, né, Fih? Ai, que delícia. Começa a encher na cara. Não, o dia é bem. O dia é de boinha. Tamo comendo, junto com a mimosa. Gente, a mimosa, eles trouxeram a garrafinha com o que sobrou. Ai, tá bonito, hein, meninas? Gente, vocês não têm noção do quanto está calor nesse lugar. A gente andou agora por algumas horas. Comprei pouquíssimas coisas. Vou mostrar pra vocês o que eu já comprei. E vou mostrar com o preço. Que eu acho extremamente importante. Comprei umas coisinhas pra bebericar também. Que eu já vou pôr na geladeira. Nessa CVS, que é tipo uma farmácia. Eles falam farmácia, mas é mais um mercadinho que também vende remédio. Comprei uma pomada pra cabelo. Que custa, aqui não tem o preço, mas ficou tipo 6 dólares. Isso daqui também, 5, 3 dólares, eu acho. O Listerine. A gente achou essas Laimarita, Sparkling Margarita. É tipo como se fosse uma bebidinha de margarita. Que a gente ficou muito curiosa pra experimentar. Compramos duas, uma pra mim, uma pro Felipe. Comprei uma esponjinha, porque eu vim sem esponjinha. A esponjinha também tava 3 dólares. E, gente, é horrível tomar banho sem uma esponja. Eu detesto, eu não trouxe nenhuma. E lá também tinha brinquinho, gente. Esse brinco foi caro, ó. Esse daqui tem o preço de 17 dólares. Mas, gente, juro, na farmácia tinha esse brinquinho de coquetel. Eu achei ele tão divertido, tão fofinho, ó. Agora a gente foi na Urban Outfitters. E de lá, gente, eu trouxe inutilidades, tá? Isso daqui é um albinho. Só que é um álbum de você deixar exposto assim. Tá vendo? Que é de pôr fotinhos de Instax. Eu tenho uma Instax, pretendo usar mais ela. Aliás, até comecei a usar nos últimos tempos. E custou 20 dólares. Um absurdo, né? 20 dólares é 100 reais, gente. Mas é isso. Eu também comprei... Olha aqui, olha que kinga. Gente, eu vi isso. Eu não sei como é que eu vou levar isso pro Brasil. Sem quebrar. Mas uma caneca gigante. Tá vendo que ela é bem maior do que o normal? Ela é muito grande. De alien, escape reality. E é um verde neon, assim. Tem tudo a ver com arquivo oculto. Eu amei. Estou apaixonada na minha canícula. E aqui, agora, é essa blusa. Gente, ela é bem grande, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. Bem grandona, do Nirvana. Eu sei que eu prometi. Estou numa fase que eu não uso mais roupas estampadas, nem coloridas. E estou sendo bem mais feliz assim. Só que a hora que eu vi, eu me apaixonei, gente. No vídeo, eu acho que ela está parecendo mais azul. Mas ela é bem roxa. Bem roxa, bem vivo. E vocês sabem que eu gosto muito de Nirvana. E ela custou 80 dólares. 8 vezes 5? 350. 8 vezes 5 é 35? Não, 8 vezes 5 é 40. É isso. 8 vezes 5 é 400 reais. Gente, mas hoje em dia, se você vai em loja de shopping... Um monte de roupa custa isso. Pior que está tudo caro no Brasil, aqui também. Mas é que o Urban Outfitters é uma loja cara. Não compensa você vir comprar. Tipo, vou comprar roupinhas no Urban Outfitters. Vai gastar uma fortuna mesmo, tá? Achando roupas assim. O primeiro dia já está quase acabando. Mas eu e as meninas vamos ainda para o rooftop. Que é a parte de cima aqui do nosso hotel. E vamos para finalizar o dia ainda. Não sei se a gente vai dar mais algum rolê à noite. Mas eu ainda mostro para vocês. Vou tomar outro banho. Porque, gente, eu suei muito. Muito, muito. E que bom que eu trouxe só roupa de calor. Mas mesmo essas camisetas aqui, eu estou sofrendo, viu? Só que está um calor nublado. Não está um calor assim com sol. Está muito nublado. Parece que vai chover o tempo inteiro. Só que está muito abafado. Ai, que papo de véia, né? Enfim. Meninas, agora vamos para um rooftop. Ai, está saindo a foto. Desculpa. Você está fazendo uma foto de conceito. Estou fazendo uma foto. Ai, as blogueiras fotografando, gente. Achamos andando pela rua esse rooftop, esse restaurante. É chique. Não vou falar o nome porque não está me pagando. Chique. Ai, é conceito. Só para cobrar caro. Ai, que lindo. Nossa, gente, vai sair onde, gente? É aqui? Imagina se a gente morre aqui. Eu estou morrendo de medo. É aqui. Ai, não, você tem uma porta, ó. Ai, gente. Ai, meu Deus, que susto. É aqui mesmo, né? Não sei. Você apertou? Não, não apertei. Olha ali um monte de tela. Ai, chegou aí. Gente. Nossa, está aparecendo um cabaré. É, mas tem um monte de gogoboy, certeza. E agora? Gente, é no 30… Olha que chique. No 30-gésimo. É no 30-gésimo. Olha a mão, gente, meu Deus. E agora? Ai, gente, estou com medo de ser morto aqui. Nossa, então. Parece um açougue clandestino. Gente, eu não fode. Foda em blogueiras. Vou, vou, vou. Amiga, e aí? A gente vai chegar lá se filmando? Vamos documentar, porque se a gente morrer, tem registro. Ai, mas tem que subir na nuvem, senão não adianta. É, é verdade. Já sobe um pouquinho. O celular vai ser encontrado assim no final, sabe? Encontrado uma caçamba. É a maldição das caçambas. Com a Cindy. Olha, já tá quase no 30, já. Caraca, passará. Os elevadores aqui são muito rápidos. Até estalou meu ouvido. Gente, saímos lá do Rufi Top. Enrolhei tudo errado. Ai, eu achei incrível. Mentira, ela tá mentindo, gente. Porque a gente não conseguiu comer lá. Só tinha drink, e a gente mal soube o que fazer com os drinks. Mas enfim, agora viemos aqui no Bubba Gump. Gente, que telhado feito. Tá parecendo que eu tô no cativeiro. É que é tudo um conceito do filme. É um conceito do filme, eu não sabia. Mas é o inspirado no Forrest Gump. É só pra arrancar dinheiro dos gringos. Hoje a gente que é gringo. As gringas vão obedecer. Gente, aqui ó, tudo do Forrest Gump. Onde a louca ficava correndo. E é tudo inspirado no Forrest Gump. Eu não sei, porque eu não assisti o filme, tá bom? Então, eu tô imaginando que seja assim. O telhado horrível. Mas é um conceito. E vamos pegar uma porçãozinha. How much? 25 dólares. Que dá... 225 reais. Gente, já começamos o segundo dia. Já caminhando. E olha, o que vocês acham? Carrie Bradshaw, né? Tô muito Carrie Bradshaw. Pessoas na rua me param e falam que eu tô parecendo a Carrie Bradshaw. E agora a gente vai entrar numa loja de quadrinhos. E coisas de funko e não sei o que lá. E tô muito ansioso, vai ser muito divertido. É a Me Town Comics. A entrada é uma entrada escondidinha, eles disseram. Lá no canto, ó. Nossa, a loja aqui é enorme. Enorme, enorme, enorme. Ai, vai ser divertidíssimo. Isso aqui é enorme, diz que tem dois andares. Ai, já tem o Homem-Aranha aqui, Kingo. Cadê o Homem-Aranha? É o Homem-Aranha aqui. Ai! A loja do Homem-Aranha, a gente podia bem ver o Homem-Aranha nas escadas, nos prédios de Nova York. Bem criança, sonhando. As crianças ainda resistem, sabe? Gente, olha que incrível isso daqui do Star Wars. E aqui um pôster imenso, imenso da Marvel. Com todo mundo naquele desenho bem vintage. E eu nem entrei na loja ainda, olha só. As meninas já estão lá causando. Eu quero ver se eu acho um quadrinho da Turma da Mônica. Gente, já gostei das lancheirinhas que tem aqui. Olha essa daqui de Dungeons & Dragons. Caverna, é o dragão. Que é um RPG, né? Olha esse esfunco, que diferente. Que é, na verdade, um broche. 15 dólares, que equivale a 4 mil reais. Amiga, não tem Turma da Mônica? Às vezes tem, amiga. Será? Vamos achar a Turma da Mônica. Nas gráficas aqui, às vezes tem. Aqui, os livrinhos de criança. Esses é pra aprender a ler. Tem do Thor, tem da Disney. Essa loja daqui é uma loja de referência. Então, muita gente vem aqui. Porque eles têm os lançamentos da semana. Fica dividido assim, ó. Tipo, New Year's Week, tá vendo? E daí, se você quer um título e quer ser mais específico, tem uma lista aqui, ó. Aqui tem tudo que foi lançado, os últimos lançamentos, com preço e o tipo de tudo. Tudo junto, ó. Pra você já vir e achar direto o que você quer. Então, pensa. Esses daqui são os últimos lançamentos que eles têm aqui. Aqui também tem pra colecionador, plastiquinhos pra você guardar seus quadrinhos. Tem também uma área aqui de descontos. Olha as novelinhas de Star Wars. Ai, bem bonitinho, né? Eu queria só pela capa, porque eu não vou ler um livro em inglês assim, né, gente? Mas eu queria. Olha os quadrinhos clássicos da Disney. Tô com vontade de ter tudo. Ai, meninas, tô enlouquecida. Vamos subir pra ver as figure action. Vamos subir. O segundo andar tem mais brinquedos colecionáveis. Funko, 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 Funko. Ai, que lindas action figures. E tudo bem baratinho, gente. Ó, 190 dólares, 250 dólares. Gente, olha. Que incrível. Gente, eu falei que eu não quero entulheira na minha casa, mas dá vontade de entulhar, né, amiga? Dá, viu? A gente já tem, né? Então somos suspeitos, né? Mas é muito grande as coisas. Não, vocês são muito grandes. Ai, gente, o Thanos, o Thor. Um bufo, sempre numa esposa e babadeira. Captain America não tem graça nenhuma, mas tá aí também. Apenas padrão. Apenas um padrão. Prefiro o Hulk, que é verdão. Ai, esse Hulk, que maravilhoso. E aqui também tem os quadrinhos mais colecionáveis. Tudo dividido por nome e por ordem alfabética, né? Gente, olha esse Darth Vader. Que sensacional. Eu tô completamente obcecado. E se eu ocupar a minha mala inteira. Meu Deus, eu quero muito. Gente, acho que eu vou levar um Gumban desse daqui. Porque eles são bem pequenininhos. Tem um monte de tipo. E, nossa, muito baratinho. Esse tá de 2 dólares. E deve ser bem podrinho, mas só pra eu levar alguma coisa. Ai, gente. Gente, eu vou levar a caixinha. A marmitinha do Dungeons & Dragons. Não contentes com as compras. Agora a gente vai entrar em outra loja de colecionáveis. Essa é a Book Off. E é uma que a gente já veio da outra vez. É cheio de coisa pra... Enfim, coisas te puxas. Já tem uma Sailor aqui, coisa de Star Wars. E vamos. Essa loja daqui tem muito mais brinquedos estranhos. E bem mais colecionáveis estranhos também. Funko. Muito, 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 muito. Olha que diferente. Ai, que lindo. E os livros também. Tem um monte de livro. Da outra vez que eu vim, eu comprei livro aqui. Só pra ter um livro escrito em japonês. Olha, eu tenho esse daqui, que é o moço. Dragon Ball. Olha esse link, gente. Que bonitinho. Os Pikachu caros. Tá o Pikachu. Aí que vocês vão ver nos preços. Como é que tá fechado, ó. Tá trancado. Aqui provavelmente são os mais raros. E por isso que eles são bem mais caros. Olha só. Ai, que linda, boa, mano. Gente, achamos um livro de drags. Ó. Só as drags icônicas dos Estados Unidos. A Pandora Box, que vocês falam que eu sou igual a ela. Ai, parece, amiga. Eu nem ia fazer que lembrou, eu nem ia falar nada. Olha, as queens. Ai, xixi. São as mais icônicas. São as mais icônicas. Olha que legal. Uma drag antiga, vintage. Olha essa. Ai, quero fazer uma montagem assim. Com a estrela. Com a estrela e tudo. Ai, que chique. Jimmy James, a Jimmy James é famosa, né, aquela cantora. É, eu não sei. Jimmy James. Aí ela fazendo a Barbra Streis, é outra chique. Olha, a Derrick Barry. Ai, a Queen. A gozinha tem que rodar. Vou levar? Não vou levar, porque não tem a Pabllo. Que é a maior de todas. A maior. No andar de baixo, gente, só tem DVDs, DVDs, DVDs. E Blu-rays. E não sei quem ainda vê isso, né. Mas... E tem uns que são bem novos também. Olha só o da Pearl. Tô todo estranho. Baratinho, ó. Cinco dólares. Gente, saímos de lá. Eu não comprei nada pra mim, mas comprei um DVD. Da Florence pro Marcos, porque ele ama esse show dela, tá bom? E agora encontrei minha amiga Vinícius. Oi, Vinícius. Oi, Danilo. Tudo bem? Tudo bem. A Vinícius mora aqui em Nova Iorque. Legalmente, tá? Ela não é ilegal. Vocês podem tentar tombar, ela não vão conseguir. Porque ela tem o green card dela, gata. E agora a gente vai comer num restaurante brasileiro. Gente, corta do nada. Estamos aqui na Macy's. Vou mostrar as joias de drag que eu vou comprar. Joia da baciada, baciada! Baciada de joia, gente. Vamos ver. Ó, e você tem que fuçar, tá bom? Olha que lindo esse colar. Tá quanto, gente? Tá 54 dólares. Vou levar, tá barato. Olha esse daqui, gente. Também lindo. Lindo, lindo. Vou levar também. Agora, olha esses daqui, gente. Olha, esse daqui também é tudo 50 dólares, 30 dólares. Tudo coisa de drag véia. Drag bem Senhora Rica. Gente, agora achamos sapates. Olha. É da linha da Lidiane Bergman. É da linha da Lidiane. A gente achou a essência dela. Olha, viu? Ai, esse é lindo, fofinho. Olha esse aqui, gente. E tem um aqui que eu achei um sonho. Esse daqui é meu favorito. E muito você. Lindo. De baby doll. Lindo. De baby dollzinho, esperando um boy. Isso. Olha o Eduardo já mostrando lá. Ai, ela já tá escolhendo o dela. Gente, cheguei aqui no hotel já. Vou mostrar o que eu comprei e o preço pra vocês. Essa pulseira daqui eu comprei duas, porque eu senti que uma só ia tá faltando, entendeu? Daí no braço ela fica duas assim. Ela tava R$ 34,50. Comprei esse brincão bem compridão. A mulher até colocou esse negócio fofinho atrás, né? Que foi aí numa caixinha, mas aí tirei da caixinha. Comprei o brincão. O brincão estava por R$ 34,50 também. É aquela coisa, quem converte não se diverte, tá? Vamos pensar que é o dinheiro em dólares. Essa gargantilha eu vi que os meninos compraram uma até pra Lidiane. Bem bonita, bem pesada, grande. E essa daqui também, essa daqui foi R$ 54,50. E essa daqui foi R$ 49,50. Só que todas as peças estavam com 15% de desconto. Então somando, deu acho que R$ 154,00, alguma coisa assim. E eu estou apaixonada, hein? Gente, eu vou terminar esse vlog por aqui, senão eu não vou terminar esse vlog nunca. Porque o dia inteiro eu falei, não, vou parar o vlog, vou parar o vlog, vou parar o vlog. Mas sempre tinha alguma outra coisa que eu queria mostrar. Embora eu ache que eu não tenha mostrado muita coisa. Mas é porque tinha hora que eu pensava assim, ai, não quero ficar vlogando. Quero só aproveitar o momento. E espero encontrar mais coisas legais pra pelo menos eu lançar mais um vlog. Tem um monte de coisa que a gente ainda quer fazer aqui. Mas espero que vocês tenham gostado até aqui. Deixa nos comentários o que vocês gostariam de ver. Porque quando esse vlog for ao ar, eu ainda vou passar mais alguns dias aqui. Então vou ter mais ou menos um filtro assim, sabe? Então a gente vai... Vou conseguir ver depois desse vlog aqui o que vocês mais gostaram, menos gostaram. Mas se não gostou de alguma coisa, não fala que minha autoestima já não é boa. Tá bom, gente? Obrigado por vocês terem acompanhado. Um beijo. E é nessa que eu vou lutar.